Bem que se quiz, depois de tudo. Gostou da minha introdução? O que é isso? É o quiz, porque pela primeira vez a gente vai fazer o quiz valendo nessa temporada, porque os dois episódios anteriores não teve eliminado. Não, 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 não. Primeira de tudo, essa música ridícula que você inventou. Segundo, quem te falou que não... Marisa Monte, o beijo, seu fã. Ai, Marisa Monte? É. Me cancela, então. Quem te falou que não valeu? Porque os outros, né, a gente tava treinando ainda. Não, ninguém tava treinando, Bruno. A gente jogou ano passado inteiro. Você não precisa de treinamento numa coisa que você fez ano passado inteiro. Desculpa, desculpa. Me poupe. Tá bom, então vamos fazer hoje agora versão quadrinho, pra gente não ter aquele coisa de apertar que realmente tava... Blá, blá, blá. E agora tem stop, tá, gente? Agora tem stop. Quem ficou primeiro ganha. Então vamos lá. Os dois últimos não valeram. Ela ganhou. Enfim, vamos lá. Quem recebeu mais tortas na cara no jogo da discórdia? Eu vi essa pessoa muito lá. Eu dormi, eu vou chutar. Tá, stop. Um, dois, três e já. O Fred não foi porque o Tadeu falou que ele foi uma das que mais recebeu. Cadê o...? Dá, limpa com o dedo. Vou dormir. Gente, pelo amor de Deus, né? Próximo. Qual foi a porcentagem do eliminado da semana? Stop! Caraca! Que otário, 65. Mano, ele é muito burro. Não sou burro, eu sou esquecido. Sou igual aquele peixe daquele filme. Adore, do Procurando Nemo. Eu esqueci o nome dela. Quais foram os casais que se beijaram até agora? Vai, stop! Isso aí é brincadeira, né? Não! Isso só pode ser brincadeira. Ué! Key, Cowboy, Gabriel e Bruna, Fred e Tina. Errou porque é Larissa, né? Fred e Larissa, Bruna e Gabriel, Fred e Gabriel, Key e Gustavo. E Fred e Gabriel? Quem não levou nenhuma torta no jogo da discórdia? Stop! Tá, vou chutar aqui uma pessoa. Quem não levou? Errou, errou. Quem não levou? Não, Bruno, já perdeu. Já perdeu. Cite duas pessoas que foram vetadas na última prova do líder. Stop! Stop. Ah, calma. Gabriel e Domitila. Aeee! Porra! Qual é o nome de cada um dos quartos? Stop. Vai. Deserto, fundo do mar. Eu fico tão feliz de acertar aqui. Parece que eu jogo sozinho mesmo, entendeu? Acho que você tem que levar a vida assim, sem competição. Compita com você mesmo. Mas, ó, semana que vem eu prometo pra vocês que vai ser diferente. Não prometo ganhar, mas empatar... Nossa. Eu empato. Aham. Valeu, galera. Um beijo e até a próxima. Parabéns. Nota 2. Parabéns pra você. Pra mim, valeu. Passei de ano. Zero. Ruim. Não. Horrível. Essa letra é patética ainda. Pior é isso. Tchau, tchau.